O suspeito de fazer parte de uma quadrilha de roubo de cargas é preso. Junto com ele, alguns comparsas também foram, aqueles que faziam parte da quadrilha. Ou seja, a Polícia Civil, o COP acredita ter acabado com essa quadrilha da região metropolitana de Curitiba. O que eles faziam? Eles iam para as estradas de Santa Catarina e agiam por lá. Voltavam e vinham se esconder no Paraná. Acreditando que? Que assim não seriam pegos. Mas a casinha caiu. A bandidagem foi acordada bem cedinho. Um pé na porta e na sequência um bom dia filho. Vamos que o bicho pegou, põe no ar. A polícia conseguiu identificar e prender uma grande quadrilha envolvida com o roubo de cargas. São assaltantes que agiam nas estradas e em presas de Santa Catarina. Procuravam cargas mais valiosas, né? De eletrônicos, cigarros, bebidas, que são objetos fáceis aí de vender. E atacavam empresas também de maior valor agregado lá em Santa Catarina. Empresas de segurança, empresas ali de materiais de construção e outras semelhantes também. Ao todo, 14 pessoas foram presas. Todos os detidos cometeram crimes em Santa Catarina e escolheram a região metropolitana de Curitiba para se esconder da polícia. A quadrilha era bem articulada. Os criminosos agiam com extrema violência. Atacavam, às vezes pegavam motoristas de caminhão, subtraíam as cargas e outras atacavam empresas mesmo. Rendiam ali os funcionários, agiam com grande violência e estavam dando muita dor de cabeça ali no estado vizinho. E depois fugiam para o Paraná e ficavam aqui achando que estavam aqui numa boa, que nada aqui conseguiria atingi-los. Policiais de Santa Catarina ajudaram nas investigações. Pelo fato dos crimes terem acontecido em Santa Catarina, os detidos foram levados para o estado vizinho para cumprirem a pena. A polícia conseguiu identificar outros assaltantes. Esses agiam aqui em Curitiba e na região metropolitana. Assaltantes que foram presos em flagrante. Parte, inclusive, do material roubado. A polícia conseguiu apreender. Aprendemos ali um pouco de cerca de 150 gramas de maconha, várias placas aplicadas que usavam para esconder os veículos roubados. E também 10 pares de tênis Nike que provavelmente foram roubados aí nos últimos dias. Mas o fato que chama atenção nesse serviço é que dois alvos, no momento que nós cumprimos ali as buscas, estavam trocando mensagens entre si, combinando de se encontrar às 6 horas da manhã para juntar a quadrilha e cometer um roubo a uma residência no campo cumprido. A polícia chegou antes. O COPE trabalha exatamente em cima de crime organizado. Dessas quadrilhas. E também de roubo de valores aqui no estado do Paraná. São policiais altamente preparados. Sabem como pegar esses bandidos, armaram a tocaia direitinho, foram para a investigação, conseguiram ter Santa Catarina próxima em tudo isso. Os camaradas tinham até esses bloqueadores de sinal. Carga mesmo. Queriam roubar cargas de pequenas transportadoras até das gigantescas. Mas agora vão lá atrás das grades. É esse o lugar de criminoso. Concorda? Até chuteira os camaradas roubaram. É brincadeira ou não? E grande a quadrilha, hein? 14 bandidos no total. É uma quadrilha realmente considerável. E olha lá. A tornozeleira eletrônica que não serve para nada. Eu não sei porque tem essa porcaria. Não serve para nada. Tem que pedir autorização para o juiz para poder ir atrás do bandido quando ele tem tornozeleira. Até o juiz decidir. O bandido já estará com chinchina. 6 horas e 47 minutos. Agora, daqui a pouco, dentro do nosso programa, uma grávida assaltada. Grávida de 5 meses, inclusive. Assaltada, levaram o celular dela no centro da cidade. Teve confusão, teve correria.